Eu gostaria de começar falando sobre o bolsonarismo, de certa maneira, consolidado. Me chamou a atenção ontem a fala de Luiz Inácio Lula da Silva, do candidato do PT, dizendo que o bolsonarismo veio para ficar, veio para ficar, está aí. Disse ele, nós vamos ter um problema, nós vamos ganhar a eleição, derrotar Bolsonaro, mas o bolsonarismo está criado. E eu acho que se existe um lugar onde é possível dizer, e isso é no Rio de Janeiro, com a reeleição de Cláudio Castro, da maneira como foi, que causou surpresa em alguns, sendo no primeiro turno, eu gostaria de uma análise sua. Por que essa consolidação do bolsonarismo, por que ele está criado? Eu concordo com o presidente e acho que a gente precisa pensar sobre isso. O resultado dessa eleição está revelando para a gente, muitas vezes, um Brasil que a gente demorou muito a reconhecer que exista. Esse bolsonarismo, Fabiola, eu acho que ele se localiza fundamentalmente num Brasil profundo, não necessariamente em território, mas profundo dentro das pessoas. Nós chegamos a uma república que nunca consolidou, de fato, um processo de cidadania e de democracia. Tudo é muito recente e frágil no Brasil. O bolsonarismo não será derrotado no dia 30. É muito provável, e eu espero que assim seja, o Bolsonaro seja derrotado no dia 30. Mas o bolsonarismo não. Nós inauguramos uma outra era, de um país cindido. Nós tivemos uma divisão do Brasil muito profunda na época do Aécio com a Dilma. Nós tivemos um Brasil muito dividido na época de 2016. Mas o que a gente assiste hoje é uma cisão, não é uma divisão eleitoral. É uma divisão civilizatória da sociedade. São em cima de valores muito caros. A democracia, a cidadania, a própria Constituição de 88. E aí eu acho que vale a pena, muito rapidamente, pensar de onde vem o Lula e de onde vem o Bolsonaro. Porque é fato que essa eleição é uma eleição entre dois grandes líderes populares. E eu não estou com isso ampliando qualquer tipo de comparação entre as duas histórias. Mas o Lula é um grande líder popular e o Bolsonaro também é um grande líder popular. É claro que para muitos isso é uma surpresa, mas isso se consolidou no Brasil. Não depende de um querer. O Lula vem da década de 80, de uma consolidação de uma democracia que nasce nas ruas, no processo da vitória contra a ditadura, que se consolida na Constituição de 88. A liderança de Bolsonaro, não ele, ele é um deputado de muitos anos, mas a liderança de Bolsonaro, enquanto uma expressão dessa extrema-direita, vem depois de 2013. Vem exatamente no momento de contestação da representatividade, da crise da democracia. E o Bolsonaro aparece como alguém que não resolve a crise da democracia, mas aprofunda essa crise. E ele vem das redes, mais do que das ruas. Só que hoje ele se consolida também nas ruas como uma liderança. E esse bolsonarismo não depende mais, fundamentalmente, do Bolsonaro. Ele vai continuar existindo no Senado, vai continuar existindo no Congresso e vai continuar existindo nas ruas e nas nossas famílias. Então, o próximo presidente da República terá que ter uma capacidade de governança de frente ampla e com muito cuidado. Nós não teremos um bolsonarismo fragilizado com a vitória do Lula. Pelo contrário, se em quatro anos o governo do Lula não investir numa comunicação capaz de ser muito mais eficiente do que é hoje, e no aprofundamento da democracia, no sentido de resolver as crises de representatividade, a gente pode ter surpresas muito desagradáveis daqui pela frente. Olha, deputado, o senhor menciona a necessidade de se estabelecer uma certa governança e de consolidar essa chamada frente ampla. De fato, reuniu-se em torno do ex-presidente Lula uma frente ampla, desde ministros do Supremo, que condenaram o PT, até os pais do Real, o Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, um PSDB que sempre se opôs ao PT. Não acha que está faltando ao Lula sinalizar muito claramente que fará, de fato, um governo maior do que o PT? Não acha que ele falha ao consolidar esse movimento ao centro, que talvez pudesse dar a ele alguns votos que ainda resistem em tom indecisos ou estão ali votando branco ou nulo porque tem um sentimento antipetista? Não está falhando o presidente em consolidar desde logo esta frente? É um pedido recorrente, só para emendar isso, é um pedido recorrente de Simone Tebet. Ontem ela falou mais uma vez a respeito disso. Eu acho que o Lula tem feito isso e isso marca um pouco a história do presidente Lula. Talvez ele possa ser mais incisivo, talvez leva, talvez você tenha razão. Eu acho que essa frente ampla está muito caracterizada no discurso do Lula. A única coisa que ele não faz, e aí há uma cobrança sobre ele, mas ele nunca fez, se é uma verdade, é anunciar ministro antes da hora. Isso ele nunca fez. E, particularmente, eu entendo, porque, enfim, não sei se isso resolveria todos os problemas, talvez, de alguma maneira, gerar, se pudesse também, na reta final de um segundo turno, também gerar crise. Eu acho que os sinais de amplitude, ele está dando. O próprio espaço que a Simone Tebet, de forma muito importante, foi uma campanha muito vitoriosa no Brasil e ela é uma pessoa muito importante para esse processo de reconstrução da democracia depois do governo Bolsonaro, ela será uma pessoa fundamental. Eu espero que ela esteja no governo e não tenho dúvida que estará. Agora, não cabe ao presidente Lula começar a nomear ministro antes da eleição. Eu acho que isso é perigoso enquanto uma tática eleitoral. E acho que esse cuidado ele tem. Agora, que terá que ser amplo e que será amplo, não tem outro caminho. Você imagina, Josias, enfrentar um Artulira que estará fortalecido pelo orçamento secreto e pelo próprio resultado da eleição do primeiro turno na formação da Câmara dos Deputados. Então, o Lula vai precisar compor um governo de frente ampla, vai precisar ter uma governança que seja ampla, não só nos partidos políticos, mas na sociedade. Vai precisar ter, junto à sociedade civil, uma representatividade muito mais forte do que já teve até agora. Isso será uma obrigação.